Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui contar um pouquinho um segredo que eu aprendi sozinha, sozinha não, tá? Quando eu tinha o meu salão lá atrás, há uns um ano atrás, isso, um ano atrás, eu aprendi com uma cabrelheira, uma auxiliar de cabrelheiro que eu tinha, e ela fazia no meu cabelo, ainda eu era loira, eu adorava o efeito que ficava, ficava aquele do lado natural, e eu vim reproduzir aqui pra vocês, é uma forma que eu tô fazendo sempre quando eu quero dar uma ajeitadinha no cabelo, e eu achei muito legal fazer isso pra vocês, tá bom? Eu tô usando um secador normal, meu é o Taife, Pro, tá? Mas vocês podem usar qualquer secador aí, e bora começar, ok? Gente, o primeiro passo é secar o cabelo, tá? Tipo, 60% do cabelo seco, tá? Então eu não vou, eu vou dar uma secadinha assim, vou fazer um barulho, tá? Eu seco ele com um ar quente mesmo, bem quente, eu vou usar duas escovas, tá? Essa escova aqui, tá cheio de cabelo, essa escova pra secar, e depois essa escova aqui, ó, vai ser pra modelar, tá? Então na hora que eu estiver modelando, é que eu vou explicar pra vocês, tá? Então, vambora! Assim, ó, levanta a raiz e vou secando, mesmo sem pentear, tá? Ó, já vai dando uma forma, tá? Meu cabelo é fino, eu tenho bastante cabelo, mas meu cabelo é fino, e ele demora um pouco pra secar, tá? Então esse barulho aí eu vou cortar um pouquinho, tá? Pra vocês entenderem. Aí depois que eu dei uma secadinha, aqui eu vou pentear. Uma seca tá bem rápida, tá? Aí eu vou começar a pentear o cabelo, ó. Eu não passo nada ainda, tá? Eu vou usar dois produtos de finalização, tá? Eu acho que vocês até conhecem esse produto. E eu divido o cabelo em duas partes. Não precisa ser certinho, tá? Tá bem úmido o cabelo, tá? Aí eu volto a secar. Aí, gente, ó, não tá seco, tá? Só tirei um pouco a umidade. Eu vou usar esse produto aqui, ó. O nick da Revlon One. Todo mundo já conhece, né? É um produto que repara, protege, hidrata. Ele é sensacional, tá? Todo mundo já conhece. Então, todo mundo não, né? Não fala assim. Muitas pessoas já conhecem esse produto. Ele é tipo um prime de cabelo, mas ele tem várias funções, assim, tipo um BB Cream, um CC Cream de cabelo, sabe? Ele tem várias funções, tá? Depois eu posso até colocar todas as funções dele pra vocês, tá bom? Aí a gente faz assim, ó. Coloca na mão, umas quatro borrifadas, esfrega e espalha do meio do cabelo pras pontas, ó. Espalha no cabelo. Ó, tá? Aí no final, que não tem quase nada, você põe na raiz, tá? Porque na raiz não precisa tanto, assim. A gente vai trabalhar mais dessa parte pra cá, né? Da escova. Ó. Ele é pra proteger, né? O calor do secador, do babyliss, da chapinha. Além dele proteger, ele trata os fios também, né? Então, por isso que ele é muito bom, assim. Tá seca, tá? Aí a gente vem aqui, ó, dar uma escovadinha, porque... Pra espalhar mais o produto no cabelo, tá? E ele dá uma textura também no cabelo, tá, gente? Isso é legal. Pra que tenha pouco cabelo, ele dá uma textura. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, volto com o secador, tá? Agora eu vou usar essa escova pra secar. Ó, o cabelo já vai ficando mais modelado, tá vendo? Ó, que bonito. Ó, esse lado e olha esse lado. O cabelo já vai criando mais forma, tá? Ó, gente. Vendo? O cabelo já deu, né, uma cara melhor, assim. Agora, nessa parte, eu passo o reparador de ponta. Vou usar esse da L'Oreal, ó. Esse eu comprei nos Estados Unidos. Só um pouquinho de óleo, tá? Eu dou um efeito nele aqui com as mãos, tá? Só nas pontas. Tipo, aí eu fico só nas pontas também, tá? Ó. Cresceu, né? Olha, agora... Engraçado, quando eu tava com o cabelo curto, eu só tava com o cabelo longo. Agora que eu tô deixando meu cabelo crescer de novo, a ideia agora é cortar o cabelo. Eu tô contra a moda, né? Muito bem, eu não sou da moda, tá, gente? Eu sou da moda minha. Então, faz parte. Não, tô brincando. Tô usando o cabelo longo também, tá? Eu vou deixar meu cabelo crescer mais um pouco, assim. Até aqui, mais ou menos. Logo, logo vai ter mudanças de novo. É, no cabelo. Na cor, tá, gente? Aí, passei, tá? Agora, tem que secar um pouquinho mais atrás, tá? Só um pouco mais. Agora, gente, eu vou usar... Agora é o efeito, tá? Com essa escova, eu vou pegar aqui, ó, e vou começar a girar ela, ó, ó. Pra fazer esse movimento. Conforme eu vou girando, eu vou jogando o jato bem quente, assim, ó. Tá? Pra ir mudando esse cacho. Tchau, 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 tchau. Tá vendo? Ó como fica. Ó os cachinhos. Quando você solta esse cachinho, vou fazer aqui atrás, né? Aí você bate, põe o secador no ar frio e joga nele pra ele formar o cacho. Formar o cacho. Se você... Você pode passar um mousse, é que eu não quis passar, tá? Mas você pode passar um mousse também pra fixar mais o cacho. Aí você espera um pouquinho, faz do outro lado também, né? Ó, esse lado também, você vai fazer. Depois que você fez, aí você desmancha o cacho, ó. Aí o cabelo fica todo cacheadinho. Olha que bonito que fica. Ó, viu? Super simples e dá super efeito. Olha que cabelo lindo que fica. Fica lindo, gente, olha. Fica lindo o cabelo e não desmancha, tá? Eu que usei só o texturizador aqui, ó. Só esse e o reparador de ponta. Esse cabelo dura pra mim, tá? Dura, assim, sei lá, umas quatro, cinco horas. Agora, se você usar um mousse de fixar, jogar um spray aqui, ele vai durar muito mais, tá? Então, é muito legal esse efeito. E super simples de fazer. Vendo pro lado, pra vocês verem. Ah, mas eu tava fazendo do lado e aí emendou. Não tem problema, ó. Não tem problema. Pode fazer um em cima do outro, desfaz, faz de novo. Não tem problema. Quanto mais você fizer, mais efeito vai te dar no cabelo, tá? Vai dar aquele cabelo, olha que lindo. Vai dar aquele cabelo bem natural mesmo, sabe? Não é aquele babyliss que fica bem, tipo, ai, aquele babyliss que, ai, acabei de fazer babyliss. Não, dá aquele efeito bem natural. Gostaram da dica? Beijo. Dá um joinha, quem gostou. Se inscreve no meu canal, tá? Tô fazendo aí ideias que eu faço no meu cotidiano mesmo, pra vocês curtirem aí, tá bom?